Pessoal, essa isca da Iozuri, eu não sei o nome, tá? Mas ela é SP, mais ou menos 7 centímetros E eu achei a isca muito, muito bonita Essa aqui que me emprestou foi meu amigo Emanuel Vamos lá Arremessei, ela caiu na água ali, tá afundando lentamente Me parece que as garateias não são originais E as argolas com certeza não são porque elas estão sobredimensionadas Então ao invés de suspending, ela está afundando, tá? Porque o dono da isca colocou umas garateias um pouquinho acima do peso da original E aí a isca suspending tem essa característica, né? Se você alterar, se você diminuir, ela pode ficar floating E se você acrescentar peso, ela muito provavelmente vai ficar sinking, tá? Ou slow sinking, que é o caso aqui Vai afundar lentamente, certo? Tem um peso legal para arremessar Eu vou recolher bem lento aqui Ah, ela pegou, a garateia pegou a linha agora Então vamos lá, eu vou recolher bem lento Ela trabalha direitinho Vou recolher um pouquinho mais rápido Melhor ainda E bastante rápido para o tamanho da isca Ela está mantendo a estabilidade Puxando um pouquinho para a esquerda Talvez seja a interferência aí já da garateia Ou da argola Alguma coisa aí que está afetando, né? Ou pode ser pitão torto Ou mesmo alguma falha de produção Vamos ver aqui, vamos abrir a imagem um pouquinho Eu vou fazer uns arremessos mais longos Para mostrar em relação à velocidade de recolhimento Versus profundidade atingida pela isca, tá? Vou recolher bem lento Só o suficiente para ela nadar A situação de um peixe um pouquinho mais manhoso Peixe que está ali inerte no frio A isca está vindo ali a mais de meio metro de profundidade Intuitivamente as pessoas acreditam Que se a gente recolher mais rápido Ela vai afundar mais, né? Vamos ver aqui E ao contrário Ela veio aqui Mais ou menos uns 20, 25 centímetros da superfície Olha lá Está vendo? Ela veio bem mais próximo da superfície Do que se eu recolher lento Vou recolher lento de novo Olha agora Aí já afundou bastante Está vendo lá naquela parte rasa da piscina Ela ficou mais ou menos na metade da profundidade Ali tem pouco mais de um metro Então ela foi a pelo menos 50 centímetros de profundidade E recolhendo rápido Ela vem ali Mais ou menos um palmo Pouca coisa mais que um palmo Vou parar ela aqui E ela vai para o fundo Está vendo? Então tem ali uma certa diferença Claro que nem todos os modelos isso vai acontecer Mas eu vejo acontecer bastante Com vários modelos E aqui Só para finalizar Ela faz um nada errático muito bom Muito bonito Tem uns flashes por causa desse tipo de acabamento dela Os reflexos Vamos só escutar se ela tem rátil Isso é importante Segurar tudo aqui Então tem um rátil Extremamente agudo Ah, agora eu virei de cabeça para baixo Vamos voltar aqui pertinho da isca Virei de cabeça para baixo Deu para ver as esferinhas aqui Essas esferas que são responsáveis pelo rátil da isca Vamos tentar focar aqui Ó, tem várias Várias esferas Está vendo? Elas que vão se balançando aqui E fazendo esse barulhinho, tá? Só mais uma olhada no acabamento E com isso a gente se despede Deixe nos comentários o que você achou Um abraço e até a próxima isca